O carneiro, que quando eu vejo eu tô sem dinheiro, o dinheiro voa! Pois é, eu tenho tido muitos pacientes com esse mesmo sintoma Acho que já tem uma ideia do que você possa ter Então por favor, se coloque de pé, vamos examinar a sua visão Você consegue enxergar aquele quadro lá atrás, lá? Olha, doutor Não consegue ver? Não, não tô enxergando nada Por favor, se tem isso aqui Trata-se de uma miopia espiritual É grave? É, é grave, mas a gente vai dar um jeito, né? Pela fé você pode ser curado Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, né? Então, eu tenho aqui uma receita que vai te ajudar Se você ler ela e fazer o que tá escrito, tudo vai dar certo, tá bom? Mas só um pouquinho, doutor Não custa nada, né? Deixa eu ver como que é nessa crise Ah, eu vou dizer, né, como é que é Ah, deixa eu ler É, receita pergunte em ti Toma-se com regularidade com a comida do mandamento de Deus O de dar no mínimo a décima parte do que ganha para o sustento 10% 10% É Acompanhado de uma boa dose de oração pervorosa Para que possa estar disposta a fazer a sua vontade Acrescenta-se ainda uma boa quantidade de visão das necessidades do mundo A esta, a visão, misturam-se a alguma pitada de disposição Para denunciar ao comodismo, conveniências e interesses pessoais Afim de poder colocar sua vida, seus talentos e seus bens a serviço de Deus Obrigada, doutor Um dia cheio, né, fêmea, puxa vida Começa a gente Ainda bem que conseguimos, né, dar conta Pois é Ah, graças a Deus Tomara que sigam, né Certinho, até sei Algum tempo depois Tudo posso Ainda que eu seja odiada Poderei amar Ainda que eu seja triste Poderei sorrir Ainda que as dúvidas me assaltem Poderei confiar Ainda que as lutas sejam duras e difíceis Poderei vencer Ainda que tudo ao redor sejam dificuldades Poderei perseverar até o fim Porque tudo posso em Cristo que me fortalece Amém Amém Querida Presidente Temos tomado todos os medicamentos que o doutor Fé nos deu E estamos completamente renovados Nunca mais voltaremos a dizer Não posso Não é, irmãos? Sim Presidente Agora quando alguém mandar fazer alguma coisa para Deus Eu vou dizer Sim Eu posso Eu posso Querida Presidente Nós estamos felizes e curados e renovados com a presença do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Eu continuo falando Vamos Vamos Sim 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 Todas as coisas eu posso Naquele que me fortalece Sim 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 Todas as coisas eu posso Naquele que me fortalece Sim Sim Todas as coisas eu posso Naquele que me fortalece Sim Glória a Deus Glória a Deus Sim Glória a Deus